E aí galera, até que fim conseguimos, o homem vai atender nós Vamos alinhar aqui a bichona Paredão aqui dando um conserto aqui nos eixos Eu tinha um som desse O meu era zero, gastei quase 30 conto e acho que foi 11 Tem umas fotos aí já da S10 branca e a preta 4x4 tá ligado aí 4x4 tá ligado aí Dá um botãozinho redondo aí Desliga se quiser Precisa não desligar? Eu liguei pra subir aqui Cara, é um carro grande, muito bonito Cuidado vai de poverol, mas olha aí ó Eu acho que eu vou comprar umas latinhas de spray Deitar embaixo do carro e onde eu consegui enxergar né Vou rodar o... Só puxa bem pouquinho, é novo Quatro anos aí Pneu Com o carro, pneu carro Pneu né Todo no saco E o carro da velha, 21 quilômetros Ó Nosso daily vlog Você que chegou agora pessoal Temos Renegade, Honda Start S10 E eu mostro o meu dia a dia Pesa o que? Um vídeo desse? Só um vídeo Pesa Pesa Lascou foi ou o ruído? Olha lá, que fezou o monobrão Tá se quebrado aí E a casa não não se reformando ainda? Tá morando lá Morando lá? Aí ele tá botando uma chapa por dentro Tem que me entrar pra dentro, não vai não Tá bom Os garrafos Tentando a viagem de balde do forno Tá vendo? Olha ali, vai morrer Eu quero que ela bora até bagar Tá bom É, tá bom É, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Puxa bem pouquinho Só pra fazer vídeo mesmo E deixar tudo ok Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Aqui não é nada Ela tá puxando pra direita, né? É pra lá, passa pra lá Esse aqui, né? Esse aqui ali, ó Que torna mais novo que esse Aqui ali, ó Que torna mais novo que esse Tá vendo? É Puxar esse aqui Puxar esse aqui Puxar esse aqui Puxar esse aqui Então dá uma ligação Pode ser que é a ligragem ainda, hein? Tudo bem Tu não tem não? Vamos ver, Lino Não tem não Ali eu vi no único agora Dez quatro pneus Renegade Lá tem tudo, né? Computador Tá ligado É computadorizado lá Tá entendo? Tá bom aqui, Lino Tá aqui dez dias que eu ligue pra ele Ele não atende, Lino Aí, ó A diferença é que o chacinho É isso aqui, Lino Puxa a tela Puxa mais novo que outro Tá ligado Volinho pra roubar no posto E dá uma Entra aí, Rai Desce aí, Rai Entra aí Fiz aí, ó Aqui? É, só vai pra cima aí Parece que eles vão Eu inventei de calibrar Só pra filmar pra vocês Tá Tá Vou levar na alegria Vou tentar com um pouquinho de novo Tá puxando muito pouco É só pra Só pra filmar pra vocês Pra ter conteúdo O carro é bonito, viu? Ficou em cima do elevadorzão Rapazinho aqui do lado vende uns aros Mas não tô achando aro de ferro lá Não tô vendo aro de ferro preto Pra colocar no estepo do Renegade Valeu E aí? E aí? Cá Aro de ferro mesmo? Tem não? Qual tá o carro? Faz tep Faz tep, dezoito Tem não, mas a gente pode procurar, viu? É de ferro mesmo Pintar de pretinho brilhante Ou que já vem Vou procurar, viu? É pro Renegade Tem aquele estepinho fininho, né? Aí eu botei quatro pneus novos E tem um bonzinho Aí eu vou fazer um normal, né? Aí não arruma, viu? É de ferro mesmo Aqueles buraquinhos redondinhos Pode ir lá atrás de mim se achar aí Aro dezoito Não sei se eu vou lá na Alegria agora Deixa eu colocar aqui o cinto Eu vou lá Tô de chinelo aqui, pessoal Mas vou tirar É muito perto as coisas aqui Você vira a esquina Chega em casa Aí já tô em casa, já Eu acho que eu vou calibrar logo ali no Itajubá Tá perto aqui, ó Na Alegria Ele tinha Na saída da cidade Tem um galpão novo Com o nome Alegria Balanceamento Não sei se ele já saiu Vamos ver agora A Alegria tá aqui ainda? Eu acho que é filhadeira ali Deu vontade de encerrar o vídeo, pessoal? Começar outro? Sei que muitos querem resolver logo no vídeo só, né? Mas eu gosto de fazer uma história Fora que eu não achei ele ainda Nem sei se vai ser hoje Ah, tá ali ele Por coincidência ele tem um Celta também O bebê tem um Celta Preto E ele tem um Celta também Tá aqui o carro dele O do bebê tem um Arão 18 O E20 Tem dois Celta aqui Cara, sério Eu não me canso de olhar esse carro Retrovisor cromado Filete de LED É lindo o carro Bora lá ver se ele faz hoje Ó, um jipe Opa Uma alegria Alegria? Tá no mato, mijando Pegou uma Trailblazer aqui do raio Sei Tá sorriando ali Tá sorriando ali pra dentro Não tô enxergando não Tá hora Tá com o carro agora? Um carro? Sim Vai ser 10 e Renegade Tá com o Renegade Tô Olha essas coisas aqui, mano Dezessete a dezoito 20 mil quilômetros Tá dando saquinha Vou alinhar aí Só pra Ser uma alegria Pra alinhar mesmo Vem pro trás Alegria 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 Tá ligado Bom pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Vou esperar aqui Alegria Vim A gente se vê No próximo vídeo Do canal Valeu Aí Tchau 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 Tchau